Eu tenho que derrubar esses salafrários de cima dessa ponte! Vamos começar pelo Baby Hulk! Agora o Papai Hulk, depois o Duende Verde, depois o Bebê Bela, Bebê Porco-Aranha, Sonic, Ryder da Patrulha Canina e finalmente o Miles Morales! Miles Morales! Miles... Toma! Toma! Meu Deus! O Miles Morales não era um bandido do mal! Ele me pegou e ele tá atrás de mim! Nossa! Eu vi você caindo aí, Miles! Eu vou fugir de você, Aranha! Você não vai fugir de mim, Miles Morales! Eu vou te pegar e vou detonar contigo! Dá cara aqui, dá cara aqui, dá cara aqui! Mas eu vou te pegar e me desceu! Toma! Galera, já vai deixando o seu joinha porque esse vídeo tá muito divertido, mas é um vídeo muito triste e misterioso. Parece que o Miles Morales vai acabar fazendo uma coisinha muito feia com o Homem Aranha. Deixa o like e bora ver o que que vai rolar! Miles, o que que aconteceu que você desempenhou tão mal no seu paraquedas? Olha só, Homem Aranha! Por que eu... Posso falar pra você? Eu tenho medo de altura! Que tem medo de altura o que, cara? Vamos fazer o seguinte, nós dois somos super-heróis! Vamos pegar esse carro emprestado e vamos para a praia tirar umas férias! Uhul! Mal você espera porque eu tenho pra te mostrar! Ha, 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 ha! Ah, ha! Eu não acredito naquele Miles Morales! Ele deve estar tramando algum plano contra meu papai! Se eu não ajudar o papai, o papai sempre vai ir pra uma enrascada! Quer saber? Eu vou seguir os dois pra saber o que o Miles tá fazendo com o papai! Ele não pode acabar com o papai! O papai é o melhor aranha da cidade! Eita, pega! Parece que ele tá cheio da grana e tá descobrindo o plano secreto do Miles Morales! Miles, obrigado por deixar vir de cabofreio! Ah, é? Não! Aranha! Acabou o freio, praiborista! Seus turistas safados! Não! Botar o JBL pra zotocar funk na praia! Não! Homem-Aranha! A gente é super-herói! Não! Ai, meu Deus! É verdade, Miles Morales! A gente é super-herói! Desculpa, senhor! Desculpa, cortão! Você sabia que o que a gente tá fazendo não é nada legal? Não é nada legal o que você tá fazendo, aranha! A gente não pode fazer coisas assim contra pessoas, contra civis! Será que eu vou ter que te ensinar? O Miles Morales tá com muita raiva de mim, Miles Morales! Não precisa ficar assim, não, cara! Ó, peraí, 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 peraí! É, o telefone! Ó, peraí, antes de atender, antes de atender, antes de atender! Se for o teu filho, não traz ele aqui! Aquele pechinho é muito esperto! Não, não é meu filho não, é minha namorada! Fala, Gwen Stacy! Ainda bem que você terminou com aquele Miles Morales pra namorar comigo, né, amor? Ai, minha aranha! Eu te amo! Você é muito melhor do que o Miles Morales! Isso, minha vida! Nossa, ele é muito otário! Ele tava me batendo aqui na praia e ficou com raiva de mim só porque eu tava dirigindo o carro igual maluco aqui! Vai, aranha! Vai! Eu sei que você roubou minha namorada e você vai... Você vai... Não pode perder por esperar o que eu vou fazer com você! Tá bom, meu amor, eu também tinha um beijo, tchau! Aí, Miles Morales, voltei! Ô, minha aranha, quem era? Hein, pode me contar? Ah, nada, era um desenrolo que eu tô aqui, eu dei match com uma novinha no Tinder, tá ligado? E daí eu tô meio apaixonado! Aí, gente, chegamos aqui na praia pra tirar nossas férias! Aí, tem boias aqui, você quer supar, quer fazer o quê aqui na praia? Tá difícil! Olha! A gente pode apostar uma corrida de bike! Ah, seria interessante! Pra diretamente perto do Pier, o que você acha? Ah, o Pier, o Pier é muito legal! Eu vou na frente, eu vou na frente! Vamos, volta aqui! Você não perde por esperar! Vai, corre, aranha, corre! Porque os seus tubarões irão te engolir! Vou tacar ele para os tubarões! Ah, tô vendo tudo o que você tá fazendo, Miles! Meu Deus, eu irei acabar com esse seu planinho! Ha, 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 ha! Miles Morales, eu não achei bicicleta, só achei moto! Vamos começar a corrida? Olha, olha, olha! Só que tem uma mega rampa ali na frente, eu quero ver se você consegue pular! Problema é teu, tchau! Volta aqui! Uhul! Tem que desviar das pessoas, meu Deus do céu, que coisa de maluco! Eita, cuidado! Volta, aranha, olha a rampa! Olha a rampa, olha a rampa! Olha a rampa! Uhul! 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 Yeah! Pro Pier, pro Pier! Nossa, olha onde é que eu vim parar, eu vou ter que rampar aqui pra tentar sair dessa zona morta! Nossa, parece que o Nemoto virou uma montanha russa! Uhul! Aí, Miles Morales, toma essa aqui, otário! Não, volta aqui, volta aqui, volta aqui! Eu vou vencer! Ah! 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 Quero falar pra você que quem venceu fui eu, hein! Venceu foi você, o caramba, seu trouxa! Quer saber? Eu vou ficar aqui no negocinho de cachorro-quente tranquilo agora! Tem cachorro-quente, tem hambúrguer, tem tudo aqui, pessoal! Vocês aí de casa, vocês gostam de hambúrguer? Eu tenho que comer hambúrguer enquanto eu estou vivo, graças a Deus! Porque se alguém me matar, eu nunca mais vou poder comer hambúrguer! Ah! Tem um navio muito legal pra ali! Pera aí, o que que tá falando aqui? Tem um jato quebrado aqui? O que que fez isso, meu Deus? Pera aí! Ela tá aqui de cara! Não! Toma, Maranha! Você não vai me matar, Miles Morales! Você roubou minha namorada! Não, 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 não! Toma! Pera aí, ela não é sua! Ninguém pode ter pessoas como o dono! Ai, caraca! Aí, volta aqui! Ai, ela quis ficar comigo! Ela quis ficar comigo! Não! Você é um fracassado, Miles Morales! Você não consegue nem matar o Spider! Aranha, me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Cadê ele? Hã? Aonde tá o Miles Morales? Pulei, me ajuda! Pulei, me ajuda! Pulei, me ajuda! Miles Morales, eu vou te salvar! Tubarões, esparei! Ah, toma! É, galera, parece que o Homem-Aranha morreu! Foi de arrasta pra cima! Ih, uh! Aranha, foi de arrasta pra cima! Você foi com o pé na jaca! E agora você vai aprender a nunca mais roubar a minha namorada! Ha, 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 ha! Meu Deus! O Miles Morales tá rindo porque ele matou o papai! O papai tá se fingindo de morto, gente! Pra trovar o Miles! E ele falou que era pra eu vir aqui, pegar uma bazuca e dar um tiro no Miles Morales! Mas antes eu quero fazer o RP! Miles! Oi, criancinha chorando! Ah, seu pai como tá! Ai, Miles! Eu não acredito que você matou o papai, Miles! Não, não, calma! Não fica triste porque, garoto, não fica triste! Ah, eu também não gosto de criança triste! Quer saber? Vamos fazer isso, senhor! Você quer tomar o mesmo fim que seu pai? Não, não, chega aqui, Miles! Jamais! Eu quero que você seja meu novo papai, tá? Ah, com certeza! Eu posso ser o seu novo papai e a gente... Fica bem aqui nessa mira que eu vou tirar a culpa do meu pai! Ah, peraí, peraí! Deixa eu fazer uma posição! Faz uma pose muito legal, Miles! Para a foto ficar bem bonita! Olha! Que chique, Miles! Aqui, seu mais! Não, não, não! Ah, não, bebê arão! Meu papai levantou! E agora a gente vai ser uma caminhada feliz! E se vingamos do Miles Morales! Ah!